Força cigana, força quem conta Força da dança quer ver e quer chegar por aqui Força cigana, força quem conta Força da dança quer ver e quer chegar por aqui Povo encantado, povo marcado Povo passado que vem renascer por aqui Povo encantado, povo marcado Povo passado que vem renascer por aqui E essa força quer ver e quer chegar Vem de longe de um povo que tem Fogo nos olhos e ginga na dança Energia que vem do além E essa roda de fogo e harmonia Tem o calor dos pés firmes no chão Tem a magia que nasce na terra Pra livrar de toda a ingratidão E essa força quer ver e quer chegar Vem de longe de um povo que tem Fogo nos olhos e ginga na dança Energia que vem do além E essa roda de fogo e harmonia Tem o calor dos pés firmes no chão Tem a magia que nasce na terra Pra livrar de toda a ingratidão Força cigana, força quem canta Força da dança, força quem canta Força da dança quer ver e quer chegar Por aqui Povo encantado, povo marcado Povo passado que vem renascer por aqui Povo encantado, povo marcado Povo passado que vem renascer por aqui Povo encantado, povo marcado Povo encantado, povo marcado